Olá meus amigos do meu Cantinho Verde, aqui quem fala é Mário Franco, diretamente aqui da cidade de Olambra, São Paulo. O vídeo de hoje será sobre a érica japonesa, também conhecido como árvore de chá. É um arbusto que ele pode atingir até 4 metros de altura, ou seja, ele é bem ereto, caule central e bastante ramificado. Então o vídeo é sobre isso, espero que goste. Vamos a ele então. O seu nome círculo é Leptospermo escopário. Tem os nomes populares de árvore de chá, a famosa tia truí e érica japonesa. Sua família é a Mirtaceae, o ciclo de vida é perene e a origem é lá na Oceania, Austrália, Nova Zelândia. O porte dessa planta, ela chega a atingir até 4 metros de altura. As folhas, como vocês podem ver, são simples. Elas têm essa coloração verde acinzentada, são pequenas e tem um formato meio de agulha, né? E elas são bastante aromáticas. As flores, elas podem ser simples ou dobradas. Elas são de tamanho pequeno, parece rosinhas em miniatura, né? Lembra um pouquinho. Elas acontecem várias vezes ao longo do ano, né? E elas têm cores branca e rosa e essas mescladas, né? A luminosidade dela, ela pode ser cultivada a sol pleno. Aprecie um solo levemente úmido, mas nunca encharcado. Então, o certo seria regar duas a três vezes por semana, com a quantidade um pouquinho maior na época de dias mais quente e menos no dia mais frio. Ela gosta de temperaturas amenas e ela não tolera um clima muito quente. Hoje, em relação à poda, ela deve ser feita a podas leves. O cultivo deve ser feito em solo enriquecido de matéria orgânica, né? Mas que tenha boa drenagem e mantê-lo sempre úmido. Como ela apresenta essas flores pequenininhas, ela também é uma planta bastante utilizada em bonsai. É utilizada em vasos, no jardim, como planta isolada, formando maciços e também ao longo de cercas e muros. Para você ter uma planta bem viçosa, o ideal seria fazer tipo de adubações mensais, utilizando o NPK 4148. Mas nunca coloque junto ao caule. E a propagação é feita por sementes ou por estaquia de ramos. Aqui, a Olambra, ela estava sendo comercializada por R$ 19,00 o vaso, o pote tamanho 24. Bom, espero que tenham gostado desse vídeo. E se gostaram, vou pedir aquilo que todos pedem, curto, compartilhe. Se inscrevam no canal se ainda não se inscreveram, que eu vou ficar bastante contente e feliz. Ativem o sininho, assim vocês ficarão sabendo sempre que eu posto novos vídeos. Então é isso aí. Até o próximo e um abração a todos vocês. Tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto